Tem umas pessoas que me perguntam se zé sale aonde essas plantações que tu trabalha Rapaziada, para vocês que estão chegando agora E não sabem aonde essas plantações que eu trabalho Aqui fica localizado no estado da Paraíba, rapaziada Na cidade de Poqueirão E aqui tem de tudo um pouco, rapaziada Tem esse serviço aqui, ó Que é o serviço da batata Tem panha de tomate, tem pimentão Tem repolho Tem de tudo, rapaziada De tudo mesmo De tudo tem para você ganhar o seu pão de cada dia Se o cara tiver coragem de trabalhar, rapaziada Aqui onde eu moro é o lugar certo, viu Porque eu vivo aqui há 17 anos E eu só fico parado quando eu quero Porque se eu quiser trabalhar Tem trabalho todo dia, viu Aqui não falta não, rapaziada Quando não é uma coisa, é outra Quando não é uma panha de tomate É uma panha de batata Quando não é uma batata, é uma cebola Quando não é uma cebola, é um pimentão De todo jeito, você arruma o dinheiro da sua boia aqui Nesse lugar aqui Que eu vivo E para vocês que me perguntam Eu vou repetir novamente Aqui fica na cidade de Poqueirão No estado da Paraíba E é isso aí Chama na bota que é o Zé Sala da Voz E é isso aí